e vamos lá galera vamos lá a introdução zinha rápido beleza prometo para vocês que vai ser rapidinho fazendo o vídeo aqui a explicação da análise da placa das placas gigabyte que não estão estão deixando de ligar com o tempo devido ao frio devido a baixa temperatura aí aparece uma mensagem aqui no youtube no canal vamos lá ver quem é a garotinha aqui r h h zinha aí fala muito né fala muito agora se fala muito dela aí galera eu não sei se qual é o tom ainda não sei se ela tá criticando não sei se ela tá elogiando não sei não mas eu vim aqui para e respondi pra ela né muito obrigado obrigado mesmo né aqui ó obrigado então pra você que acha que eu falo muito galera se você assiste o vídeo aí e acha que fala muito como é que eu vou fazer um vídeo sem explicar para vocês sem falar nada como é me digam aí por favor então pra vocês que acha que eu falo muito esse próximo vídeo agora não vai servir beleza então não assistam né para os meus inscritos que gostam de assistir que tem interesse em aprender eu agradeço a todos né não precisa tá vindo aqui se você não gostou do vídeo fala lá que não gostou e pronto agora que fala muito tá de brincadeira né cara usuário do youtube mas valeu fica por aqui galera vão assistir o vídeo aí da placa mãe beleza das placas mais da gigabyte valeu e aí galerinha do canal bom dia boa tarde a todos vamos lá para mais um vídeo olha eu aqui tô sem camisa não vou aparecer vou deixar ali para vocês virem ali só o meu conjuntinho de multímetros e vou falar aqui para vocês galera vamos lá galera não sei quanto tempo vai durar o vídeo eu espero que pouco espero que vocês possam entender o raciocínio e análise certo isso ao meu ponto de vista galera depois não vem nenhum babaca aí falar besteira que eu não vou nem responder nem ligar aí que nem meus inscritos aí já fala que eu não ligo para isso então vamos lá mas sempre tem um babaca que tira a paciência da gente mas galera continuando aqui vamos lá vou mostrar aqui para vocês é deixa eu falar primeiro é há um tempo atrás aí agora de dois mil e dezenove dois mil e dezoito ou dois mil e vinte galera eu não tenho a data exata mas a data em que foi lançado essas placas aí galera o gigabyte no caso essa daí é uma 320 é uma ga a 320 estou com ela aqui novinha zerada né então galera o que surgiu aí há um tempo atrás há um certo meses ou algo que o problema que surgiu é o que muita gente comprou tanto essa eu adquiri uma b450 da gigabyte deixa eu dar um zoom para vocês aí com a md ryzen é adquirir uma a minha também apresentou esse problema é porém eu consegui resolver porque ela apresentou também eu consegui resolver um problema de bios eu consegui resolver mas não consegui resolver o problema de o problema do frio que o pessoal colocou aí vários vídeos aí no youtube não me recorda agora os canais mas tem vários vídeos dessas placas galera deixa eu posicionar aqui para vocês verem em vários vídeos dessa placa tanto dessa a b a no caso essa é uma ga a 320 ms2 a mim ali é uma b450 s3h coisa assim também nas placas da da asus galera aquela b450 game né se eu não me engano uma vermelhinha muito bonita é eu não vi acontecendo nas placas da msi da s rock não tenho não tive ainda é oportunidade de ver mas provavelmente agora se tivesse sido construído com os mesmos componentes não tem por onde não apresentar o defeito ou seja vou começar a explicar para vocês é os clientes todo 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 comprador todo é usuário final que comprou tanto essa como outros modelos também a b320 a a 320 a a b450 né tiveram o mesmo problema galera principalmente quem mora por lado do nordeste né lado nordeste e quem não sabe agora nós estamos em hoje são 26 de maio nós tivemos já o início do final do ano e o início desse ano de chuva né um pouco de frio e aqui galera não faz frio faz frio para a gente que é acostumado com o calor de 33 graus 34 graus né 31 graus 30 graus então quando dá uma chuvinha que passa um dois dias chovendo que a temperatura baixa para uns 24 graus ou 23 ou 26 mesmo porque eu acho que se baixar até 23 todo mundo morre de frio aqui no ceará galera sinceramente é a verdade o que é que acontecia galera é muitos aí é colocaram que a placa não ligava mais a placa simplesmente você ia ligar no outro dia se passasse a noite chovendo você ia ligar a placa no outro dia nada né não ligava nada muitos condenavam a fonte né tá ali uma fontezinha sua fonte nova galera isso aqui é tudo novo do cliente sai tudo novinho inclusive isso aqui foi uma máquina que eu montei para o meu cliente aconteceu com ele mas a gente chegou a um consenso né não não é defeito realmente de que tenha provavelmente uma solução seria a troca mas como já tinha passado da garantia aí não teve o que fazer mas como tá acabando o período de chuva aqui no ceará né mais precisamente que no estado no na cidade de fortaleza ea região metropolitana então voltou ao normal mas durante o inverno o cliente precisava aquecer a placa com secador assim mesmo como aconteceu comigo só que comigo foi um caso mais grave também que eu tive um problema de bios mas eu consegui resolver então galera é por falta de oportunidade eu não tinha colocado não tinha feito um vídeo não tinha parado para estudar esse problema para poder tentar explicar para vocês certo então vou colocar esse vídeo no canal né para vocês entenderem mais ou menos aqui o funcionamento né de inicialização e de as tensões aqui que a gente precisa ter para poder a máquina a placa estar tá né e ver que eu creio que o problema seja apenas um componente que tem na placa essa é nessas placas da gigabyte é eu analisando eu só achei dois componentes dois componentes é dois seis em toda a placa com a mesma referência ou seja ele só tem a inscrição nele yj nada mais a gente nessas placas mais novas agora da gigabyte que nem essa que nem a b450 em todas essas mais novas a gente quase não tem mais serigrafia mas na placa né não tem serigrafia é para identificar o componente e muito menos inscrição em cima dos componentes ou seja tudo agora são códigos é que eles colocam para fabricante né fabricar coloca um código aí você vai lá nesse código lá com o manual de de serviço que provavelmente eles tenham né quando vai fabricar e a gente não tem acesso fica mais complicado ainda para poder identificar esse componente e aí se tivesse para gente a gente conseguiria medir é transformar no componente equivalente ou até mesmo substituir então galera aqui no caso eu vou tentar aqui passar para vocês o o que é o que pode estar acontecendo sabe que pode ter acontecido eu já tô com multímetro aqui a placa tá ligada ali os cabos da força ligado mas não tá ligado na tomada eles podem ver tá aqui meu cabo de força certo não vou ligar agora porque é porque eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui aqui vou aproximar aqui você vai baixar aqui ó certo essa área aqui então fechou aqui galera ó deixa eu trazer aqui a luz mais para perto para que vocês possam dar uma olhada aqui certo e eu vou medir aqui para vocês a primeira coisa que eu vou medir colocar meu multímetro na escala de 20 volts pior que não vai dar agora para vocês pegarem o multímetro eu queria que vocês pegassem o que vocês vêm ser um multímetro galera deixa eu pegar o meu pequenininho ali deixa eu ver se vai caber aqui esse grande aqui para aí acho que vai dar certo aqui deixa eu posicionar mais para cá pronto aqui galera ó vai dar para vocês pegarem mais ou menos aí a área que eu vou precisar pegar é justamente essa dali mas eu não quero que que fique azul filtro fique normal fiquei normal beleza então galerinha eu vou fazer o que aqui para vocês em 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 desligado galera todo toda a força desligada a fonte só tá ligada mas não tá ligada na força na energia que é que eu vou fazer eu vou aterrar aqui a minha conta de prova preta aqui ó vocês podem ver aqui nesse pede do aterramento da placa aqui ó certo eu vou mostrar para vocês aqui ó para vocês não dizer que eu tô mentindo ó esse pede aqui vai dar terra não vai dar deixa eu ver aqui galera se é porque ele tá isolando é não é que ele despede aqui galera ele não dá terra mas deixa eu aterrar aqui galera ó aqui eu pegar um terra nato aqui ó pronto beleza mas para cá ele não dá terra mas vamos ver se para cá ele dá terra da terra aqui nesse daqui galera ó certo só para vocês conferir aqui a ponta preta eu vou mudar meu multímetro aqui de novo para escala de tensão 20 volts e a primeira coisa que a gente vai medir aqui a bateria né vocês podem ver o 3.05 volts acima de três galera uma coisa que pode fazer essas placas novas não ligar é não estar tá é a bateria quando tá abaixo de 3 volts certo abaixo de 3 volts deu menos de 3 2.9 galera se ela der até 2.90 alguma coisa ela vai ligar mas se ela der abaixo de 2.9 2.88 2.89 ela não vai deixar estartar a placa certo ela não deixa estartar a placa então galera aqui o nosso raciocínio aqui nosso raciocínio não a nossa o nosso esquema aqui de alimentação da bateria é o que manter o relógio da placa funcionando certo porque senão toda vez que a gente tira a bateria a gente precisa acertar o relógio lá no setup da bios né e lá no setup da bios e ajustar o relógio e ajustar toda a configuração né então aqui nós temos 3.05 volts sua bateria ainda tá boa apesar de já tá um pouco baixa e geralmente ela dá 3.3 3.28 quando ela tá novinha certo aqui provavelmente eu troco logo essa bateria galera certo deixa eu pegar logo ali para botar uma bateria nova aqui deixa eu dar um pause aqui para vocês para o vídeo não ficar tão longo continuando aqui coloquei um Eldin né bateria novinha Eldin porque galera como eu falei para vocês abaixo de 3 volts a gente já não é bom certo eu vou aterrar novamente a ponta de prova preta aqui ó e aqui e 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 vamos medir de novo bateria nova da Eldin aqui acabei de trocar aqui ó olha o multímetro 3.31 volts beleza então galera agora sim não deixa ela ficar abaixo de 3 volts galera nessas placas mais novas vai fazer com que a o relógio tanto tanto se for bateria o relógio atrás ou que a sua placa não está se não ligue certo beleza então vamos continuar aqui aqui 10 minutos já só conversando é e não cheguei ao ponto ainda mas eu vou tentar chegar de forma mais rápido possível pessoal é paciência porque isso aqui é paciência isso aqui não é não é um coisa rápida eu quero fazer aqui de forma que vocês entendam que só o funcionamento entendam porque na sua placa não tá ligando certo ela não de ter acontecido essa esse defeito com vocês dela não ligar e vocês acharem que é processador que é memória que é bios entendeu e não é nada disso vamos lá bateria 3.31 volts vocês podem ver aqui tá no multímetro ó beleza isso aqui galera da bateria ela vem aqui ó aqui é positivo certo aí 3.31 entra aqui na placa no lado do resistor ó 3.31 do outro lado passa que ele é só uma proteção também 3.31 e aqui nós temos quem galera que é que quem é que fica mantido direto com essa tensão de alimentação da bateria é o nosso aqui vocês podem ver aqui tem inscriçãozinha dele bem aqui ó se eu né não é super aí ou super iol é para quem não sabe aí para quem mim só analfabeto é super iol né aqui o caboclo que fica responsável pelo relógio filtrado por essa essa agora deu o banco branco em filtrado por esse ai meu deus do céu galera deu o branco mas vocês sabem que isso aqui é um se eu não me engano é 25 megahertz é 25 e 2500 megahertz uma coisa assim galera agora eu me esqueci aí neste instante eu analisei tudo falei tudo e agora na hora que eu tô gravando me esquece mas vamos deixar lá galera aqui passa uma onda né quando a máquina tá em funcionamento e quando geralmente está atrasando o relógio que você troca a bateria você mede a bateria bateria tá ok né e aí está trazendo o relógio pode ser esse cara aqui aí pode ser esse cara aqui eu não me lembro o nome é incrível negócio desse é um cristal galera um cristal se não me engano ele é 25 megahertz é 2.500 megahertz tem aqui certo só tem dois cristal esse aqui que faz aqui uma onda entre o super iol com a atenção de bateria e o outro tipo 7 e tem outro aqui que é o do som né que faz aí a a cristalização do som certo cristalização aqui do do áudio digital então vamos lá galera 3 volts 10 passa pelo resistor aqui certo ok 3.31 essa já é a bateria nova e para onde é que essa alimentação vai para o nosso super ai ou através da da onde se eu não me engano esse pino aqui galera deixa eu achar o pino 1 é por aqui eu não tô lembrado aqui o pino 1 aqui aqui deve ser o pino 30 e alguma coisa aqui deve ser mais ou menos por aqui galera nesse pino aqui que eu não não sei a pinais dele mas vocês viram aqui a gente tem alimentação de um ponto 38 volts né provavelmente ele passa aqui pelo algum resistor e o passo por algum resistor nessa linha aqui deixa eu ver que agora esse cara aqui é um dos caras que faz a regulagem e se eu não não me engano dentro dele tem um sensor temperatura certo mas ele não é energizado não galera então galera a gente vem por aqui vem talvez uma trilha interna passa por algum resistor para cá e vem para dentro do super ai ou para alimentar aqui o nosso super ai ou pronto aqui claro a perna desse capacitor aqui aqui ó e consequentemente ele faça um filtro e alimente aqui ó nosso super ai ou certo e por aqui vá por aqui talvez ele tenha alimentação de 3.3 ou aqui seja 1.3 35 volts mesmo para alimentar e manter o relógio funcionando beleza já toda vez que a gente ligar a máquina não precisa estar atualizando nem ajustando a hora e a data certo então galera aqui no caso a nossa bateria só sustenta o super ai ou certo após isso nada só para manter o relógio aqui e alguma e alguma configuração justamente entre ele e o chipset né para poder sustentar o relógio o que faz é provavelmente o que esteja fazendo galera a placa deixar de ligar o que eu acabei chegando a uma conclusão é este regulador aqui eu vou posicionar aqui um pouco mais perto para focar para vocês vai ficar um zoom muito perto galera certo e aí eu vou é tá desligado certo eu vou mostrar aqui pra escala de continuidade e aí galera quem lembra de vocês principalmente técnico que já mexeu em placa de ps2 e a gente tem um cara parecido com esse aqui bem de ladinho do processador só que ele marca a temperatura alta né lá ele desativa lá o sistema quando o cooler deixa de funcionar quando o cooler dá algum defeito só que eu acho que é só que lá galera ele só é cinco perninha três um lado duas do outro né que ele faz um sensor eu creio que de um lado ele faça um sensor um resistor interno tenha dentro dele de precisão e o outro lado ele seja alimentado né consequentemente é assim que funciona então galera esse cara aqui galera esse regulador aqui esse aí aqui é o que eu falei para vocês que a inscrição em cima dele só tem um yj aqui na placa ele tem inscrição aqui ó a q4 e tem o outro aqui que eu mostrei aqui perto da bateria para vocês que é o aq2 ou aq aq1 porém na placa toda só a esse regulador aqui desse mesmo dessa mesma referência e esse aqui ó certo eu tô mostrando aqui para vocês então esse aqui ó e não existe outro esse aqui ó beleza só a dois deixou dar o zoom de novo a gente vai focar ali e aí galera o que que acontece esse cara aqui quando a placa vem nova você comprar nova ele vai ele funciona a uma certa temperatura o pessoal muita gente que ele mede a temperatura a temperatura não que ele mede a umidade relativa do ar para mim galera eu acho meio difícil certo eu acho meio difícil e também já respondendo aí o pessoal que diz que é bios né muitas não é bios a bios fica ruim aí eu vou essa bios aqui no caso é uma mx e c né uma da macronix para quem não conhece é uma 1 25 12 7 8 3 f certo e eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês deixa eu desligar aqui meu multímetro deixa eu tirar aqui o zoom levantar a câmera e eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui sobre essa beleza e aí para você que diz que é bios eu já vou deixar e tirar sua dúvida certo vamos lá aqui a tela do pc meu pc zinho não tá muito boa não mas vai dar para a gente ver eu já tô aqui no site da gigabyte galera aqui galera foi só para confirmar para vocês né a aqui a placa uma é a a b450 até mostra ele aqui galera ó o s é sd protection né esses aqui eu creio que nem seja galera é aquele regulador lá não que esse aqui já são outros esse aqui geralmente eles ficam na alimentação das usb certo eles fazem uma filtragem na alimentação da usb é por isso que eu creio que não então não seja nenhum daqueles lá certo então vou fechar aqui vou fechar não vou só mudar aqui pegar aqui o nosso pdf da macronix eu ver eu tava na página 75 deixa eu subir aqui para vocês e aqui a referência dele certo aí é um mx 25 12 8 7 3 f né é uma memória galera de aqui e vamos lá se eu não me engano é 16 mega é a memória de 16 mexe baixar aqui e vim aqui na parte interessante para vocês e 16 mega vai dizer 6 é 128 megabits aqui galera especificação alimentação de 1.8 certo e uma flash memory é 128 megabits é 16 megas não é uma uma flash de 16 megas certo e vai ser mais aqui e chegar na parte importante para vocês aqui para mostrar para vocês é como não é como não tem nada a ver com a a bios aqui galera ó outra coisa importante nós temos aqui o desenho né desenho vai útil do componente ó cs pino um clock s o e s e s o 1 s o 2 g n d 4 né aqui a gente tem um clock o c e o 3 também certo todos os sinais e aqui no pino 8 a gente tem um vcc ou seja a nossa alimentação de 1.8 volt certo aqui galera a tolerância de mais ou menos 2 porcento ou seja ele não pode a alimentação desse e ele não pode trocar ou ultrapassar mais que de mais que 2 volt né 2.0 volt e não pode ser menos do que 1.6 volt certo não pode se não tivesse alimentação ou se tiver alimentação de se tiver alimentação acima de 2 volt você vai ter que trocar porque porque ele já está ruim se tiver menos alguma coisa está errada com aquele seis em que eu mostrei para vocês lá ok seguindo aqui galera o raciocínio tem mais coisa aqui mas eu não vou levar ao pé da letra galera porque senão o vídeo vai ficar muito longo apesar de eu estar tentando explicar aqui para vocês de uma forma mais clara o que está acontecendo é o vídeo ficar muito longo certo se for necessário eu faço uma segunda parte então vamos lá aqui eu tenho todas as especificações eu já dei uma estudada aqui nesse data sheet aqui sobre a construção desse componente certo e aí eu vou mostrar para vocês aqui deixa eu ir logo até a página 75 para não ficar perdendo tempo galera 74 75 aqui a gente tem algumas informações galera da tensão de vcc certo e aqui embaixo nós temos uma tabelinha de operação de operação certo as especificações e operação temos uma nota aqui também aqui também ó é tá em inglês mas isso aqui eu já já tentei já já fiz a tradução já sei mais ou menos mas não vem ao caso certo vamos lá aqui ó nós temos aqui o ambiente de operação e a temperatura certo vamos lá e o ambiente e a temperatura ou seja galera esse componente essa memória flash ela vai funcionar com temperaturas de até menos 40 graus certo você tiver lá no 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 alasca no na antártida é para funcionar ok não vai afetar a não ser que a temperatura seja acima de menos 40 graus ok e no na posição que ele tá no máximo onde ele vai permanecer com a com a operação normal é 85 graus ou seja nem o nosso processador não pode chegar a isso aqui né um funcionamento normal não tô falando em overclock não galera overclock já é outra coisa certo temos as variações tudo aqui mas nada muito que vai dar muita diferença certo então galera aqui para vocês que dizem poderia ser bios não é certo a bios está fora de questão nesse caso aqui então vamos voltar lá para a placa deixa eu fechar aqui vou deixar aberta aqui já volto aqui no computador aqui no computador vamos aqui para a placa deixa eu posicionar minha câmera de novo aqui para vocês verem opa ok vamos lá então vou mostrar aqui para vocês agora agora para encerrar o vídeo o que pode ter acontecido certo o que realmente de fato pode ter acontecido e aí dá o zoom para você para ver se eu consigo focar bem ali onde eu quero opa mais um zoomzinho vai dar certo vai epa aí aqui foi demais tirar um pouquinho galera peraí aí galera eu vou colocar meu multímetro em continuidade continuidade Vem pertinho aqui Dá pra escutar, né? Beleza, então galera Vou pegar aqui minha ponta de prova Preta Colocar aqui no pino 8 Da minha flash, dessa flash E vou vir aqui, se não me engano É o pino 4 aqui Ó, a gente tem No multímetro aqui galera, a gente tem Referência, certo? Uma referência Não alta e não baixa Mas a gente tem uma alimentação direta dele Também Aqui ó Se aqui galera, for pino 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Nós temos o pino 5 Saindo a alimentação direto pro pino 8 Da flash Certo? Direto pro pino 8 Isso indica Galera, que Aqui no pino 5 Nós temos a alimentação direta Pra alimentar o pino 8, que é o nosso VCC da Bios Esse cara aqui galera Ele tem 6 6 terminais E provavelmente aqui dentro dele Tem um resistor de precisão Onde ele meça a temperatura Dessa 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 impresso Dessa placa, certo? Como a nossa placa Como essas placas agora Na gigabatia A maioria das placas são feitas de fibra de vidro Geralmente o vidro tem a tendência de Esfriar um pouco a mais E aí galera Com o tempo de uso Esse cara aqui Ele vai perdendo A sensibilidade Ele vai perdendo a sensibilidade não Ele vai se desgastando E não consegue mais fazer Ele fica Ele embaraça Ele Provavelmente ele embaraça Ele embaraça aqui a temperatura E se deixa Deixar a temperatura baixa E não deixa Liberar a nossa tensão de alimentação Pra Bios Estartar a placa, certo? Porque Todas as informações de hardware Som Rede O resto Memória Tudo Está aqui dentro da nossa Bios Da nossa Flash É tanto que nós temos a alimentação Do Power Good Pelo pino verde E eu vou energizar a placa Pra mostrar pra vocês Deixa eu mudar aqui O meu multímetro Para Escala de tensão Eu vou tirar o zoom De forma que pegue aqui A parte da placa Onde eu vou medir Está ali o multímetro, certo? Eu vou energizar A fonte Beleza Vou ligá-la Mas não vou estartar a placa Até mesmo porque Eu estou sem um cooler aqui Mas eu vou aterrar aqui de novo A minha ponta de prova preta E vou medir Ali no conector Aqui vai dar pra pegar o teste Não vai dar Mas o conector do fio verde Ele tem que nos mandar Um Power Good de 4V Não é 4, 5V Então vamos lá Deixa eu Medir aqui pra vocês Ó Beleza? 4.02 E aí galera Esse sinal do Power Good Ele vem pra algumas áreas Ele já ativou Algumas áreas de stand-by da placa Como o regulador Como o regulador Aqui de 3.3V Ó 3.3V Tá alimentando direto Ou tá alimentando corretamente Certo? Ou seja O nosso circuito de stand-by Já está em funcionamento Se a gente medir aqui no pino Do Power Né? A mídia aqui vai ter o que? 3 ou 4 Ó 5 Né? Que é o nosso sinal Que vai startar a placa Certo? Tem 5.0 Alguma coisa Volt Pra ver aí Legal, né? Daqui galera A gente tem alimentação Nos motosfestes de baixa Aqui Entre aqui As portas satas Certo? Mais uma alimentação baixa Ou seja 1.2 No primeiro No segundo 1.2 Também No terceiro também Certo? Que alimentação de baixa O que? Que a gente está com a placa No stand-by A placa está com o sinal Do Power Good E o circuito que faz O stand-by Pra gente poder Dar o power Né? Dar o Curto no power E ela poder startar Justamente Essa alimentação Daqui galera A gente tem alimentação Aqui Certo? Pra lá No VRM A gente não tem Que a gente só vai ter Alimentação lá Depois que a placa Estarta Né? Depois que a nossa Bio Estarta A BIOS Dá o sinal Pra BIOS Dá o sinal Do Power Good Liga a BIOS O superior Entra Junto com o chipset E processador E o resto da placa Certo? Porém galera Mesmo a placa Energizada Em stand-by A gente não tem Alimentação Aqui na BIOS No pino 8 Olha lá Certo? Não é pra ter Não é pra ter Alimentação aqui não Essa alimentação Ela só suja Depois que a placa Estarta Certo? E galera Nesse cara aqui Que eu mostrei Pra vocês Que eu creio Que ele seja Também O sensor De temperatura Que ele vai Se desgastando E fica com Esse bug De não ligar A placa A gente vai ter Alimentação Nele De 3.3 Ele vai receber Alimentação De 3.3 E vai soltar Uma alimentação De 1.8 Pra alimentar A nossa BIOS Ou seja Alimentação De 3.3 Se eu estiver Correto Está no pino Deixa eu ver O pino 1 É pra ser aqui Então 1 2 3 4 5 6 Não está Pode ser Que não seja Aqui Mas pode ser Que seja No do meio Olha Dá aqui Pra eu não Babiar o negócio Aqui galera Olha o multímetro 3.3 volts Beleza? Esse cara aqui Galera Esse cara aqui É Justamente ele Que pode estar Causando o defeito Ou uma Má fabricação Ou até mesmo Desgaste dele Porém A gente não consegue Chegar a uma resolução Nas placas Para as placas Aí Porque Pela referência YJ Só se você tirar De outra placa E colocar Substituir De outra placa Igual E substituir Por lugar Mas eu não Consegui identificar Esse componente Quer dizer Não consegui Identificar Referência Para poder Comprar um Não tem como Saber Exatamente Ao certo O que ele O que ele faz Eu sei que Regular galera Ele faz Uma parte dele Faz a regulagem Entendeu? Faz realmente Faz a regulagem De receber Depois que a placa Está no stand by Recebe Recebe 3.3 Como vocês Podem ver aí E aqui No pino 5 Ele é Para sair De 1.8 Porém Não está saindo Aqui Porque eu não Estartei a placa Certo? Não vou Estartar a placa Porque a placa Está sem O Culley Aqui Eu poderia Até Estartar Para vocês E medir Direto Aqui no pino Da BIOS Deixa eu Tentar Estartar Já estou Com o Multímetro Aqui Só para Me medir Rapidinho Para vocês Eu vou Estartar E vou Desligar A fonte E o Power Beleza Rodou minha Fonte Lá Olha a Alimentação 1.80 Volt Beleza Certo? Vou desligar Minha fonte Porque eu estou Sem Começou a aquecer O processador Estou sem o Culley no processador Mas vocês viram Depois que Estarta A gente Tem a Liberação Da tensão De 1.8 E sai Do pino 5 dele Certo? A outra Parte Galera Aqui 1, 2, 3 Deixa eu ver 1, 2 Pino 1, 2, 3 e 4 No pino 3 galera Desse lado Aqui Tem um Capacitor E é justamente Aqui Que é o Pulo do Gato Certo? É justamente Aqui Nesse capacitor Aqui Que é o Pulo do Gato Porque Porque Sai uma Referência Do pino Do meio Dele Aqui Passa por Esse capacitor Aqui Eu já Medi Ele está Ok Medi Também Outras Placas Ele não Está Ruim Certo? E dele É um Filtro Que vai Direto Para o Nosso Processador Certo? Uma referência Que vai Para o Processador Ou seja Quando A placa Não ligou Quando a placa Não ligou Que eu peguei Uma vez Um computador Desse Com a placa Também Igual a essa E a placa Novinha Do cliente A placa Não Estartou Não Estartava De jeito Maneira Certo? A placa Não Estartava Porque Período De chuva Temperatura Estava Um pouco Baixa E Provavelmente Esse Componente Ele Com o tempo De uso Ele se Desgasta E provoca Esse defeito Nessas placas Da linha AB A AB 450 AB 350 Essas placas Da gigabyte Pode ter sido Um erro Um cálculo De erro Cálculo De erro Galera Desculpe Um erro De cálculo Ou no componente Ou até mesmo Desgaste Mesmo Do componente A alteração Dele Ele se altera E ocasiona Esse defeito Nas placas É tanto Que Quando o pessoal Aquece a placa A placa Volta a funcionar Certo? Volta a funcionar Faz o aquecimento Da placa Faz ela funcionar E aí Eu descobri Que o que? Que não Precisa Aquecer A placa Toda Se você Vier Até com A pontinha Do ferro E tentar E colocar Só encostar Aqui em cima Dele Aqui no No cavão Na hora Que você Encostar Você Segurando Power Já com Botão Pressionado Ele já Vai ligar De imediato Certo? Ele já A placa Já estarta De imediato Já liga De imediato Certo? Que assim O pessoal Aquece a placa Toda E não Há necessidade De aquecer A placa Toda Apenas Aqui Nessa área Onde está Esse Eu creio Que seja Além de um Regulador De 3.3 Para 1.8 Para a BIOS Ele faça A Ele também Seja Um sensor De temperatura Ok? Então galera Essa É uma explicação Uma parte Do estudo Que eu fiz Eu É É Procurei Muito É Pesquisei Para poder Chegar A esse ponto Certo? Provavelmente Se você tiver Outra placa E pegar Esse componente E a sua placa Estiver Com esse Mesmo Sintoma De não Ligar E você Aquecer Ela E ela Ligar Se você Tiver Uma placa De sucata E remover E esse Cara Estiver Bom E você Colocar Na sua Placa Vai Funcionar De boa Certo? Vai Funcionar Normalmente Ok? Essa É a minha Análise Foi o ponto Que eu consegui Chegar Apesar De muita Gente Estar Com Dúvida De Às vezes Não perder Tem gente Que comprou Placa Nova Por causa Que pensou Que a placa Não prestava Mais Teve gente Colocando Culpa No processador Na fonte Fonte nova Com dúvida Na fonte Na memória Galera Não é O problema Em si Pode ser Pode ser Não É a placa É na placa Não é Não é a placa É na placa Certo? Tem jeito? Teria Se a gente Conseguir Se identificar No caso Aqui galera Quando esse cara Ele fica ruim Ele não libera Limitação Para BIOS Certo? Ele não libera De jeito De maneira A alimentação Para BIOS De 1.8 Mas a gente Consegue Tirar ele Daqui É Aí você Vai colocar Aqueles AMS Se eu não me engano Ele regula De 5 De 1.8 A 5 De 1.5 1.2 Você consegue Colocar Remover Esse cara Aqui Puxar A alimentação De 3.3 Para ele E fazer Com que ele Libera A alimentação De 1.8 Vai funcionar Também Porém Quando for Em tempos Frios Que a temperatura Estiver Abaixo Lá de 26 28 graus Ou até menos De 30 graus Para baixo 29 28 graus Para baixo Você não vai conseguir Estartar a placa Ele vai voltar Com o mesmo problema Mas aí o que é que você vai fazer Você vai aquecer Aqui a região E ele vai voltar Porque provavelmente Esse cara Ele mande aqui No pino 1, 2, 3, 4 Pelo pino 3 Que passa por esse capacitor Aqui Ele mande uma referência De temperatura Para o processador E ele seja O responsável Por essa causa De maioria Das placas Da Gigabyte Se ele tiver Também Em outras marcas De placas De fazer A placa Não ligar Não deixar A placa Ligar Beleza Então galera Essa é a minha análise Eu creio Que depois De analisar Muita coisa Seja esse O defeito Seja essa A causa Do problema E eu vou ficando Por aqui Beleza No caso Eu espero Ter esclarecido A dúvida De vocês São inscritos Que você tiver Com o mesmo problema Então Essa é a análise Esse foi o ponto Onde eu cheguei Não encontrei Outra coisa Que poderia fazer Esse tipo De defeito Processador Isolado Memória isolada Fonte isolada Placa mãe Mas Apenas componentes Ou danificados Ou com erro De cálculo De produção Ou até mesmo Pelo desgaste natural Pela sensibilidade Também onde ele fica Beleza Então galera Se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Dá o like galera Deixa o like aí É muito importante Para mim Certo Se inscreve no canal Se você não é membro Se é possível Se tornar membro Se torna membro Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau E aí Tchau Tchau Obrigado.